É isso aí pessoal, hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2014, São Vicente, o Alto da Elia Pochá, terraço aqui no famoso, e vamos dar uma olhada na vista que a gente tem do mirante Niemeyer, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.